Vamos lá galera, mais uma game play de Castlevania Drácula X Chronicler, né? Que é um remake do Rondo of Gold. A gente vai estar jogando ele aí. Eu estou aqui em uma das fases que eu mais detecto. Droga! Essa fase é muito chata, velho. Táima! Isso aqui não tem mais, não. Eu acho que não é o que você quer dizer. Que droga, velho! Eu ainda me deu um bom momento. Eu vou te dar uma boa! Ai ai... O bicho pula em cima do cara. Pula em cima do cara, esse é um meu amigo. É de dar muita raiva. O cara tem que ter cuidado que se não entra. Agora chegou aquela parte que se a gente não morrer é cagada. Quase! Ai, meu irmão, amou! só para arretar o cara só para arretar o cara onde ficou meu sangue e eu não vou encher ele aqui não que bom seu era para eu ter pego a cruz a cruz aqui é melhor vamos enfrentar a morte agora, né? O que é isso? O que é isso? Se pega ele continua Se ele pega Agora ele para Se ele pega batendo Ele continua Se ele não pega ele para O que é isso? 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 Poxa, bicho Poxa, cara Tem especial não? Droga, velho Ele está ali Ele está pensando que eu quero fazer a barba Poxa, velho Poxa, velho E aí? E aí? E aí? Pô, levando muita lampada, velho. Pegou. Pegou, é fim, é triste, pô. Não posso deixar pegar, não. Meu irmão, se ligue nessa lampada dele, velho. Caramba, velho. Vamos lá, só tem essa vida aí, junho. Lutar contra a morte nunca é fácil. Ai não, bicho. Oh, shit. Eu não sei, meni. Eu não sei, meni. Eu não sei, meni. Uma lampada é um monte, eu tô triste. Eu não sei, meni. Eita, foi, ó. Nem queria, velho. Na última, meu irmão. Rapaz, tá vendo que nem tudo tá perdido. Eu achava que tava perdido. Calma ali, a gente matou ele. A morte. Bicho chato. É isso aí, galera. Se você gostar desse vídeo, não esquece. Deixa o teu like aí. Compartilha. E no próximo episódio, a gente vai tá fazendo aí o estágio 6. Né? A gente já tá chegando aí na reta final do game. Beleza? Deixa o teu like. Compartilha. Se não tá inscrito, se inscreve pra poder acompanhar as novidades. Forte abraço a todos. Fiquem todos os que eu falei. Valeu. Falou. Fui. Choose your destiny. Test your might.